Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal Eu vou passar o dia inteiro comendo comidas com a letra do meu nome, Belinha É, e eu também, eu vou passar o dia inteirinho comendo as comidas com as letras do meu nome, Coringa E bom, vamos começar? Eu vou começar com a letra B de Belinha É, e eu com a letra C de Coringa E vocês, deixem aí nos comentários quais comidas vocês acharam melhores, né? Quem que se deu melhor aqui nas nossas comidas Eu acho que vai ser eu, porque eu gosto muito de comidas Então vamos lá Vamos E vocês dois já pegaram a comida de vocês? Sim, olha só O que que é isso, Coringa? Cuscuz Cuscuz, interessante E o seu, Bela, o que que você pegou? O meu, eu peguei batata frita É, é, com a letra B, então podem comer a comida de vocês E coloca nos comentários o que é que vocês preferem, gente Cuscuz do Coringa ou Batata da Belinha? Ahn, bom, enquanto vocês pensam, eu já sei o que vai acontecer Tá muito fácil, vocês podem escolher a comida que vocês querem Você gosta de cuscuz? Você gosta de batata? Não tá com muita graça esse jogo Eu vou chamar a Bia pra me ajudar a escolher a comida que vocês vão comer com a letra do nome de vocês O que é que vocês acham? Bota aí nos comentários Eu concordo, eu gosto de várias comidas Hum, então tá bom Vamos ver então, na próxima rodada a Bia vai escolher a comida Continuem comendo, porque daqui a pouco vem Belinha, letra E Vai ser bem difícil achar com a letra E E o seu vai ser com a letra O Então, os dois são uma vogal Vamos ver o que a Bia vai trazer pra vocês E agora, a Bia já selecionou a comida de cada um Bia, letra O O que é que nós temos? Ovo frito Ei, eu gosto muito de ovo Ó, dava certinho com o cuscuz também É, é verdade E com a letra E, Bia Bem difícil comida com a letra E Quem souber, coloca aí nos comentários E aí, Bia, o que é que você trouxe? Esfirra de queijo Esfirra, verdade Mas eu posso comer também? Não Mas eu gosto Não tem a letra E na palavra Coringa Tem, Coringa Não tem E, não Podem comer então Vamos ver, o Coringa vai comer aqui ovo A Belinha vai comer Esfirra E comenta aí qual vocês gostaram mais Você come devagar, meu Eu já tô quase acabando meu ovo Agora, comentem aí, gente A próxima letra do Coringa é... E a da Belinha é L Então agora, eu vou escolher a de vocês Bota aí nos comentários Comidas com a letra R E comidas com a letra L Pra me ajudar A Lua já está ali E vamos ver o que foi que ela trouxe pra vocês agora Coringa, eu vim até em homenagem a você Olha só, eu tô toda de verde É verdade Você adora verde, não adora? Muito E é por isso que... O quê? Você vai comer com a letra L Repolho Eu gosto de repolho Sério? Sério Eu também amo repolho Eu achei que você não ia gostar de repolho Por quê? Aí você escolheu uma comida que achou que eu não ia gostar? Se deu mal Cadê a comida? Eu vou comer com a mão? Ah, não Eu tenho um garfo aqui, Coringa Dá pra comer? Pode comer Enfim, coloca aí nos comentários se vocês acham que o Coringa se deu bem com repolho Com certeza, porque repolho é muito saudável Mas já que eu escolhi algo saudável para o Coringa Obviamente eu teria que escolher algo saudável pra Belinha também E a Belinha com a letra L vai comer laranja Aê, muito bem Também muito saudável Bota aí nos comentários qual vocês acham que é o preferido de vocês Tem um copo Não, não, não Tem que morder Não vale espremer no copo E bom, vamos para o próximo? Bia, o próximo é com você Então vamos lá E vai ser com a letra I pros dois Coringa e Belinha Nossa, a letra I é difícil, hein? Vamos ver Coloca nos comentários, gente, algo com a letra I pra ajudar eu e a Bia Porque I é bem difícil comida com a letra I Vamos ver o que a Bia trouxe pra vocês comerem com a letra I Eu confesso que foi bem difícil conseguir achar alguma coisa com a letra I Mas eu consegui, e já que os dois tem a letra I agora, eu trouxe algo igual para os... Sério, Bia? Eles vão comer a mesma coisa? É A comida I E você falou igual É isso aí, I de igual E qual é a comida, Bia? Vamos ver um, dois, três e... Iorgute Iorgute, esse é de quê? De morango, de chocolate Esse é integral, que é bem saudável Esse não tem açúcar Esse é fit Esse não tem gosto, né? É Ele tem gosto de leite coalhado É, bom Tem que comer, independente Sem enrolação, podem comer o iorgute de vocês Ao mesmo tempo Um, dois, três e vai É isso aí É um pouco sem açúcar, talvez? É É bom Mas vocês vão ter que comer todo ele Todo? Todo Pode misturar com alguma coisa, não? Um chocolate, uma flor? Só se vocês tiverem algo com a letra I pra misturar E vamos para o próximo Coringa é com a letra N É isso? Coringa E a Belinha também é com a letra N Bom, mas diferente da Bia Eu não vou dar coisas iguais, hein? Eu vou pensar em algo bem diferente pros dois Bom, a lua já chegou ali E dessa vez eu fui bem boazinha Se na primeira rodada eu escolhi algo bem saudável Dessa vez eu escolhi algo bem gostoso Bela, você será a primeira Eu escolhi nuggets Ah, a Belinha ama nuggets Eu também Só dois É o meu índice? Não Não? Só o da Belinha e o nuggets, Coringa E qual que é o meu? Porque o seu é Nescau cereal com Nutella Uau Não pode Não pode Se pudesse a gente trocar Quer dizer, eu acho que pode Porque os dois são com a letra N É, é verdade Vocês podem trocar e admitir um pouco Pode Então, pega aí E o próximo é a letra G para o Coringa E a letra H para a Belinha Isso vai ser muito difícil, gente H Coloca nos comentários uma comida com a letra H E nos comentários uma comida com a letra G Para ajudar a gente Coitada de mim É, coitada da Bia Que vai ter que achar uma comida com essas letras Vamos ver Bom, a Bia chegou Vamos ver o que ela trouxe Qual é a letra? Bom, para o Coringa Que é com a letra G Eu trouxe Granola É, é Granola, Bia Ah, é gostoso o granola Eu gosto É, talvez com algum complemento Mas só granola O uva passa, né? A uva passa não pode comer, hein, Coringa E nem a castanha Isso faz parte da granola Então ele pode comer Não sei não Coloca aí nos comentários o que vocês acham É, tudo junto no pote escrito granola Então ele pode comer E você, Bia O que você trouxe para a Belinha? Para a Belinha Que é com a letra H Foi um pouquinho mais difícil Mas eu consegui pensar em alguma coisa Para a Belinha Eu trouxe Um hambúrguer Uau, Bela É, Coringa Esse você não pode dividir Porque você não tem H no seu nome Você vai ter que se content... Coringa 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 Não, não dá Você vai ter que se contentar com a granola Enquanto a Belinha come um delicioso e suculento hambúrguer E um açaizinho Ou alguma coisa solvente Não para colocar no... Coringa Bom E gente Pelo visto Vamos para a última letra de cada desafio E o Coringa Vai com a letra A E a Belinha também com a letra A De novo, gente Bom Vou pensar E dessa vez sou eu que vou trazer Algo com a letra A Para os dois Eu gosto de açúcar E aí, Lua? E é a última letra desse desafio? Sim E quem gostou Coloca nos comentários Deixa muito like Comenta quem vocês querem Que participem da parte 2 desse desafio E agora eu vou pegar A comida que eu trouxe Com a letra A Para completar o nome Belinha E eu trouxe Vamos lá Açaí Nossa, eu amo açaí Gosto que o Coringa também É Coringa É, mas eu trouxe para a Belinha Uau E eu estava contando aqui E eu e Coringa Tinha os dois murchos Números de oito É Foi por isso que eu chamei os dois Para brincadeira E agora o Coringa Açaí É a sua vez E você sabe Você é com A também, Coringa É, eu repito comida Não repito comida Eu pensei logo no açaí E depois eu pensei O que mais eu poderia dar Para o Coringa Com a letra A Deixa eu pensar A, não sei Arroi Arroi Está puro Porque eu não pensei Em mais nada Com a letra A Para misturar Pode comer Misturar com alho Com alho É, pode ser Não, não, não Não precisa Tem certeza que a gente Pode trocar, né Tudo A Bom, a Belinha pode te dar um pouco Do açaí dela Se ela quiser Então Eu vou pegar a colher Para você, Coringa Um gafo Um gafo Bom, eu posso te dar um pouquinho Mas depois você vai ter que fazer um salão Para mim Eu te dou um arroz também Não, pois não Pois puro, Coringa Mas está gostoso Então gente, esse foi o vídeo 24 horas comendo comidas com as letras do nosso nome E bom, isso foi bem estranho Mas bom, as comidas estavam bem gostosas E um beijinho, coraçãozinho para vocês Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueçam de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo e um coraçãozinho para você